As autuações da Receita Federal chegaram a quase 205 bilhões de reais no ano passado, o maior volume desde que a instituição foi criada em 1968. A cifra, que inclui tributos devidos, juros e multas, representa um crescimento de 68,5% em créditos tributários em relação a 2016. Na média, cada auditor fiscal foi responsável pela recuperação de mais de 85 milhões de reais em 2017. O foco da fiscalização foram os grandes contribuintes, com faturamento acima de 200 milhões de reais por ano. O grande resultado de 2017 se deve à concentração da Receita nos grandes esquemas de sonegação. Os grandes contribuintes, que têm maior capacidade contributiva, eles representaram 79% das autuações da Receita. Esses mesmos contribuintes, eles participam na arrecadação federal com 61%. O que significa que, nessa análise desses dois números, que a gente percebe que a fiscalização da Receita dá muito mais atenção aos grandes esquemas de sonegação do que a participação dessas empresas na própria arrecadação. Em 2018, a Receita Federal estima que as autuações cheguem a quase 149 bilhões de reais. Entre os focos estão as chamadas operações especiais, que tiveram início em anos anteriores. Os focos para 2018 são o combate à corrupção e à sonegação, a continuação dos esquemas nas grandes operações de fraude que a Receita participa em força-tarefa, os esquemas de planejamento tributário abusivo que são praticados pelas grandes empresas, e também a sonegação na contribuição previdenciária. Entre as operações, das grandes operações de combate à corrupção, a Lava Jato, a gente tem a expectativa que já vamos encerrar os últimos procedimentos em 2018. Nós já encerramos só na Lava Jato, são 17,1 bilhões de recuperação de crédito tributário. Temos uma operação que é muito parecida com a Lava Jato, que é a Calicoat, no Rio de Janeiro, que já estamos com pouco mais de 120 procedimentos de fiscalização em andamento. E temos, em relação aos fundos de pensão, 20 procedimentos de fiscalização em andamento, que são relativos a desvios ou má gestão na aplicação de recursos de fundos de investimento, todos eles vinculados a grandes empresas estatais.